Muito boa tarde meu caro Zé Neto, Peterson Santos, Catarina e a todos da TV Diário do Sertão Bom, realmente a cidade de Itaporanga ontem ela foi pega de surpresa Principalmente os amiguinhos de Beatriz A jovem que ontem com 14 anos sofreu um ataque fulminante e veio a óbito Ela estava na sua casa no conjunto Chaga Soares, Almoçando Segundo alguns familiares ela até reclamou de uma forte dor nas costas Mas em seguida meu caro Zé Neto, ela passou mal E aí ao passar mal ela caiu, foi socorrida Mas infelizmente ela veio a óbito ao dar entrada no hospital distrital de Itaporanga Beatriz ela morava no conjunto Chaga Soares O pai dela é proprietário de uma loja de material de construção E olha, essa morte deixou muita, mas muita gente aqui comovida Até porque ela estava no início da vida Nas redes sociais não se fala em outra coisa E uma pergunta que não pode se calar Pode uma jovem com a vida inteira pela frente Ter um ataque fulminante? Quer dizer, será que ela já tinha problemas do coração? Será que ela adquiriu nesses 14 anos de vida? Só os médicos do caro Zé Neto Eles serão capazes de afirmar isso E por isso a gente deixa aqui um alerta A gente sempre tem alertado para que as pessoas de maior idade Elas possam passar pelo menos uma vez por ano Num cardiologista Mas uma jovem, 14 anos, começando a vida Jamais nós pensaríamos que isso pudesse acontecer Não sei se aí na região Cajazeira já aconteceu Caso similar Mas aqui Itaporanga é o primeiro Primeiro caso de que se denuncie de uma jovem de 14 anos Perder a vida Certamente ocorre hoje Aqui na cidade de Itaporanga Com certeza com bastante promoção Bem-te questiona Aqui na cidade de Itaporanga